Fala galera, beleza? Estamos aqui com um par de carburadores lá do Hugo Rodolfo Ribeiro de Maricá Inuã, Maricá, Rio de Janeiro Tá? Vamos dar uma analisada aqui na situação Meteram uma tinta cabulosa aqui Rapaz! Pintaram os carburadores do homem Tentaram imitar um banho que o pessoal dá por aí que é na base de aço sulfúrico Fica branquinho assim Rapaz, que trem esquisito Meteram o louco mesmo Então é isso aí, vamos desmontar o bicho aqui E vamos ver se realmente é tinta isso aqui Vamos ver Olha lá, ó Tinta, meus queridos Então é o seguinte Vamos desmontar Vamos pintar aqui o coletor Vamos desmontar os bichos Daqui a pouquinho eu tô de volta Valeu! Bom galera, vamos lá Meu amigo Hugo Hugo falou Silvão Mete o pó e breca seco Tô usando o carro da dona ossa Ela tá quase dando uma voadora em mim aqui Beleza Tá bom Vamos lá É... A pintura vai sair, claro Então vocês aproveitam Olha bem Carburadorzinho clarinho Pintadinho Coisa linda Tá Aqui nós não vamos fazer Afogador automático Tá, o Carlos não O Carlos não O Carlos é o outro aqui Que eu tô fazendo O Carlos é o dono Desses carburadores aqui Do Fusco Itamar Do QG de Rio Preto Que é porque a gente vai mexer O Hugo falou Falou Fogador automático Eu não preciso O Rio de Janeiro é muito quente Muito calor Não tô afim Beleza Aparentemente A gente vai fazer Uma manutenção aqui Tá É... Não chega nem ser Uma restauração Seria uma manutenção E uma aplicação aqui É... Nas regulagens E... E alguns acabamentos aí Que tão mal feitos Planas de coletor Planas de De carcaça Provavelmente Duas borboletas novas Tá A gente vê aqui Que já tem umas gambiarrazinhas Aqui, ó Chumbinho e tal Talvez Embuchamento Não sei Depois do banho Que a gente vai ficar sabendo Tá beleza? Então a princípio Tá tranquilo Tá favorável Beleza? Valeu Bom, galera Vamos lá Estamos aqui Plainado Os coletores Nossa senhora É um Outro Fechando porta Tá aqui, ó Os coletores Plainados Basinhas Plainadas Tá Carca... Olha o tanto Que saiu de pó Dessa carcaça Tá Tava envergada E eu não consegui Ainda chegar no cantinho Aqui, ó Mas como esse cantinho Aqui não dá nada Beleza Plainamos Plainamos aqui de lado Também Que tá tudo envergado Tudo entupido Lá por dentro Na parte de cima Olha aí Tanto que isso tava torto Porto, gente Torto, torto Torto, torto Torto, torto Esse carburador Acho que Tava tão torto Aqui não é Torteira não, tá Isso aqui é tipo assim É... Ficou um pouco pastoso Aqui Mas é por causa do dedo Que tá Com sujeira, né Tá Plainadinha Certinha Bonitinha Agora a gente vai fazer A limpeza Daqui a pouco a gente volta Valeu Bom, galerinha Vamos lá Então tá aqui o resultado Depois a gente tirar toda a tinta E fazer o banho restaurativo Tá Aqui provavelmente a gente vai trocar borboletas Talvez eixos Tá Não preciso confirmar A necessidade de troca de eixos E se trocar eixos Embuchamento Tá A gente teve uma restauração plena das hastes Praticamente ficaram 100% Uma é essa aqui só que ficou mais branquinha Todos os componentes aqui Voltaram à originalidade As tampas Até então Prateadas Né Agora voltaram Ao normal Tá Carcaça Ficou perfeita Tudo certinho Tudo bonitinho Tudo limpinho Olha lá Dá pra ver o fundo Cara Muito importante isso aqui Ó Você consegue ver a parede brilhando lá Por dentro do buraquinho Maravilha Aqui a gente tem os coletorzinhos Pintados com colorgim Né MacGyver Aqui Colorgim MacGyver Tá pintadinho Temos aqui as pecinhas aqui Tá Basiquinhos Negocinho Enfim Agora tá tudo pronto Pra amanhã A gente começar a trabalhar Tá Hoje é quinta-feira Dia 18 do 8 São 20 horas e 40 minutos E eu tô um pouquinho cansado Então a gente vai Carpir o gato Ou capir a mula Ou vazar Que eu quero papar Beleza Amanhã a gente retorna Com a galera aqui do Rio de Janeiro Lá de Maricá Hugo Valeu Bom galera Então tá aqui as bazinhas Do carburador do Hugo Tá Dos carburadores do Hugo Né Trazou um pouquinho Tava esperando chegar a eixo Tá Esse eixo meu deitado Tinha acabado aqui E a gente vai manter Um padrãozinho original Né A única coisa que a gente Não vai fazer É a fogadura automática Mas de restante o Hugo Deixou bem claro Falou ó Faz aí o que precisa Deixa a belezinha Então a gente fez O embuchamento de PU Tá Originalmente era aquele Embuchamento de bronze Né A gente fez os colos Colocou o embuchamento de PU E agora a gente vai fazer A montagem final Dos carburadores Beleza Essa aí Até daqui a pouquinho Fala galera Beleza Ao som da voz Do Brasil Ao fundo Né Terminamos aqui Os carburadores do Hugo Tá Na realidade Esses dois prisioneiros Aqui depois Vão aqui em cima Eu não sei o que Ele tá usando De filtro de ar Eu sei que não são Prisioneiros Imensos Eu vou mandar desmontado Tá Que depois Só se lhe rosquear E Ser feliz Tá Aqui tá com a rosquinha Beleza Tudo certinho Problema nenhum Ok Então é isso Aqui a gente fez Uma manutenção básica Tá Plainamos carcaça Em cima e embaixo Do lado Aqui Coloquei eixo Borboleta Embuchamento de PU Tá Um reparinho normal Agulhas novas Agulha né Muita gente me pergunta Qual que é a agulha Do carburador da Kombi A agulha É essa aqui Deixa eu dar um Um zoomzinho Pra vocês Pegarem o modelo Essa agulha aqui Tá 1068V Tá Que é a agulha certa Claro DS né Fih DS Essa agulha É um pouquinho Diferenciada Porque ela Contém uma trava Né Ela vem com Essa trava plástica Igualzinho Original Trava plástica Vai encaixar daqui Né Essa 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 tampa Que usa A boia Inclusive Essa agulha Aqui Era a DS Já Tô trocando Mas já era Da DS Agulha Olha lá Que beleza Eu pensei Que era original Essa aqui ainda Pra você ter uma ideia Nessa tampa aqui A regulagem Vai na própria Boia É tipo assim A regulagem da boia Vai na própria Tampa aliás Então esse aqui É o modelo Tá Pra quem quiser saber Pra comprar Correto Vitamar Das Kombis Modernas DS 1068V Beleza Então é isso aí Ó Demo grau geral Trocamos agulhas A única coisa Que eu não troquei Nos carburadores Aqui foi boia Tá Colocamos os parafusos Todos novos Inclusive o de regulagem Tá O sistema de afogador Está desligado Tá ok A única coisa aqui Que no carburador Não foi colocado No ovo Foi a válvula desafogadora Tá Ela vai aqui dentro Tá ok Válvula desafogadora Ela vai aqui dentro Não foi feita Essa parte De sistema de afogador Automático Aí ele falou Que não precisava Então não fizemos Ok Aqui faltaria Desmontar Os dois eixos Dar um grau Neles As resistências Aqui estão Zoadas Também teria que trocar E colocar as válvulas Desafogadoras Aí já fica Pleno Completo Aqui estão Aqui estão os coletores Dele Aqui a gente tem Um coletor Já pronto Como é que ele vai Ficar final E aqui a gente tem Um coletor Para mostrar para vocês A montagem Me pediram para mostrar Excelentes Ok Depois Carburador Consequentemente Arruelas E porcas Tá Então vamos lá Coletorzinho também Do Hugo Ficou show de bola Olha que beleza Ficou novo De novo Plainadinho Bonitinho Limpo Principalmente Então é isso aí galera Deixamos tudo novinho Tudo certinho Tenho certeza Que o Hugo Vai ficar satisfeito Com o serviço Tá Aqui como eu estava dizendo A gente fez uma Manutenção Básica O que eu chamo De manutenção básica Desmontar Plainar em cima Embaixo Base Tá Plainar a parte De diafragma Trocar diafragma Jogo de juntas É No caso Aí adicionamos Agulhas Troquei os díclitos Principais Novos também Tá É Colocamos Microfiltros E fizemos As bases Tá Embuchamento de PU Que não tinha Eixo e borboleta Tá bom Então é isso gente Eu espero que vocês Estão gostado aí Né É um serviço Bem básico E Se você tem interesse De fazer um serviço Desse tipo aqui Só entrar em contato Dezessete Três 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 Cinco Três Cinco Meia Cinco É Vou repetir de novo Ficou meio esquisito Né Dezessete Três Três Dois Três Cinco Três Cinco Meia Cinco Se viu o carburador Está em São José do Rio Preto Estado de São Paulo Restaurando os sonhos Há vinte e cinco anos Beleza Então é isso aí galera Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau